Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que é um pouco chato, mas é importante falar sobre isso que é o tal do preconceito que os europeus têm com os imigrantes e o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma reportagem que eu vi do Deutsche Welle, que é o DW aquele canal de notícias da Alemanha, e realmente esse canal é bem duvidoso as notícias que eles fazem, as matérias que eles fazem, elas têm uma opinião própria do jornal lá não é imparcial, é uma coisa assim absurda de ver, é até exagerado mas essa reportagem me chamou a atenção porque ela foi gravada com pessoas que moram na Alemanha pessoas de diversos lugares do mundo, pessoas de outros países da Europa também vivendo na Alemanha e todos eles reclamando do preconceito basicamente os comentários eram sobre como os alemães faziam eles se sentirem mal por serem estrangeiros como eles não se sentiam incluídos na cultura e aqui no canal eu falo bastante sobre migração, eu mesmo morei em Londres um ano e dois meses morei na Itália três meses sempre incentivo as pessoas a buscarem o sonho de migrar, o sonho de conquistar a cidadania italiana o sonho de morar em outro país, eu sempre incentivo isso, falo sempre das coisas boas mas é importante falar também das coisas ruins e é óbvio que isso existe é óbvio que tem pessoas na Europa que são preconceituosas, pessoas que não gostam de imigrantes mas na minha opinião isso está longe de ser um problema para nós isso é uma parcela tão pequena da população ou se for uma parcela grande, considerável da população eles ficam quietos, aqueles que se manifestam, aqueles que são realmente preconceituosos com atos e não só com pensamentos essas pessoas são realmente uma minoria principalmente se você mora em cidades grandes se você vai morar em uma cidade pequena de um país da Europa pode ser realmente que seja mais perceptível esse preconceito mas de maneira nenhuma isso deve ser um empecilho isso deve ser algo que vai te impedir de conquistar o sonho de morar em um país da Europa ou de qualquer lugar do mundo tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente escolhe fazer tudo vai ter sempre um lado ruim e um lado bom e emigrar tem diversos lados bons, diversos mesmo se você vai para um país de primeiro mundo você vai ter uma qualidade de vida incrível você vai ter segurança você vai ter diversos benefícios eu não quero com isso minimizar o preconceito eu sei que é algo grave, algo ruim, que deve ser mesmo mudado nós temos que fazer a nossa parte quando mudar para um país dar o nosso exemplo mostrar que nós somos também pessoas boas fazer amizades, se integrar na cultura mostrar que nós não estamos ali para causar problemas e respeitar eles nós não podemos mudar a cabeça de todo mundo, na verdade nós temos que entender que são pessoas de outras culturas são pessoas que tiveram outro tipo de criação nós não podemos querer chegar lá e mudar isso sabe, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita aos poucos é uma coisa que a sociedade vai mudando e se adaptando aos poucos querendo ou não, nós estamos chegando no país que eles já estavam antes de nós então nós temos que nos adaptar e também respeitar a cultura bom, mas isso se aplica, claro, aos casos pequenos casos que você percebe que a pessoa não foi tão simpática que a pessoa fez alguma diferença com você mas se você sofrer realmente preconceito, racismo como um crime por exemplo, uma pessoa não te contratar para um emprego somente pelo fato de você ser imigrante aí realmente isso é tudo previsto em lei é um crime, você pode denunciar, você deve se você sofrer um crime, você tem sempre que denunciar vou contar agora uma história que aconteceu comigo na Itália para vocês entenderem um pouco melhor eu fiquei em uma cidade muito pequena no norte da Itália cidade que tem dois mil habitantes, mas assim, dois mil espaçados eram pequenos vilarejos com, sei lá, cinquenta habitantes e em diversas partes da cidade praticamente longe uma distância considerável entre esses vilarejos então era realmente um lugar muito pequeno e ficou uma semana ou quase duas semanas chovendo cerca de dez dias chovendo e a gente em casa, entediado, o lugar era lindo no meio das montanhas na Itália um lugar maravilhoso então quando finalmente parou de chover eu saí, saí de casa coloquei uma touca assim moletom como eu usava na praia no Brasil onde eu morava diferente do como as pessoas se vestem lá não estou criticando esse visual, não estou falando nada somente que é diferente e saí tirando fotos assim do lugar andando, explorando, pensando assim nossa, eu fiquei dez dias em casa tem muitos lugares que eu preciso conhecer aqui na cidade então eu entrei em uma dessas vilazinhas da cidade que eu nunca tinha entrado ainda e era uma vila bem fechada mesmo ela tinha um portal e parecia que as casas formavam um muro em volta do vilarejo eu entrei ali e eu percebi que tinha duas pessoas uma idosa e um... deveria ser o filho dela, não sei eles me olharam com um olhar assim de susto por estarem vendo uma pessoa que eles nunca viram na vida imagina um vilarejo de 50 pessoas eles conhecem todo mundo pelo nome e sobrenome e de repente vendo um estrangeiro uma pessoa que eles nunca viram na vida eles não sabem qual é a minha intenção e eu percebi que eles ficaram incomodados com a minha presença ali eu dei meia volta e saí do vilarejo eu pensei, bom, não tem porque eu causar esse desconforto nas pessoas vou sair daqui e continuei andando e nisso que eu estava andando eu percebi um carro que estava me seguindo então eu virei para uma rua, desci e esse carro chegou até perto de mim o vidro foi abaixado e a pessoa falou comigo está precisando de alguma coisa? O que você quer? e eu falei, nada, nada, eu não quero nada ele, é, tá bom abaixou o vidro e continuou nas redondezas assim me acompanhando até que eu me senti mal e acabei voltando para casa nesse dia eu fiquei muito revoltado fiquei muito chateado mesmo porque eu estava ali explorando achando o lugar maravilhoso me encantando com aquilo tudo querendo, sabe, aproveitar conhecer cada cantinho daquilo eu estava vivendo um sonho primeira vez que eu estava fora do Brasil então eu fiquei muito chateado e tinha um grupo no Facebook dos moradores dessa cidade então eu fui lá no grupo escrevi um texto com um italiano meio ruim, né? porque não falo italiano até hoje ainda não falo bem mas eu traduzi no Google Tradutor escrevi lá o texto e nisso um dos moradores pediu desculpas ele me chamou para conversar assim somente no chat, né? começamos a trocar mensagens e ele me explicou que ali na cidade há uns tempos atrás alguns estrangeiros tinham causado problemas tinham roubado alguma coisa eu não entendi muito bem não lembro muito bem da história mas de qualquer forma alguns estrangeiros tinham causado algum problema lá então as pessoas quando me viram como estrangeiro automaticamente elas se lembraram da outra experiência que elas tiveram com estrangeiros que foi negativa e com isso eu entendi minha revolta passou eu acabei até fazendo amizade virtual com essa pessoa e eu entendi o lado dele, sabe? a gente tem que aprender a respeitar é um vilarejo muito pequeno são pessoas que não estão acostumadas as poucas experiências que elas tiveram com estrangeiros foi negativa então a gente não pode esperar que a próxima experiência elas vão estar de braços abertos vão me receber, vão me chamar para tomar um café apesar que isso aconteceu isso aconteceu mesmo teve um outro pessoal de um outro vilarejo que me chamou para tomar vinho com eles me levaram para a casa deles e tudo então vocês estão vendo tem os dois lados teve esse pessoal que não reagiu bem pode ter sido o pessoal que foi vítima do que aconteceu eu não sei e teve um outro pessoal que me chamou me levou para dentro da casa deles me deu vinho e tudo então eu conheci os dois extremos e eu respeito os dois extremos ninguém tinha eles não tinham obrigação de me convidar para tomar vinho e aqueles outros que ficaram assustados comigo também não tinham obrigação de serem simpáticos comigo a gente está chegando no país a gente tem que respeitar o costume dos outros é muito simples quantas vezes nós somos maltratados aqui no nosso país mesmo a gente chega em uma loja tem um vendedor mal educado a gente chega em um bairro desconhecido tem as pessoas que ficam olhando feio para a gente chega para perguntar o que você está fazendo ali isso acontece em toda parte pessoal e isso é assim mesmo tudo que a gente não gosta na sociedade a gente tem que fazer a nossa parte dar o nosso exemplo fazer o nosso melhor e aceitar o que as pessoas pensam e tentar conviver com aquilo aos poucos o que puder ser melhorado vai ser melhorado na sociedade através do nosso exemplo através da nossa participação positiva não batendo de frente não indo agressivo contra isso e repito aqui que as vantagens de mudar de país são muito maiores do que os pequenos problemas que vem com isso então pessoal espero que eu tenha me expressado bem que vocês tenham entendido a mensagem se você tem algum comentário sobre isso deixa aqui embaixo se você já passou por alguma situação ruim em algum país que não é o seu também comente aqui deixa o like no vídeo inscreva-se no canal e até mais